Olá, boa noite. Estou aqui no bairro da Liberdade pedir os moradores para eu vim. Estou registrando para você ver como é difícil para quem trabalha, estuda, conseguir sair de casa e ter segurança de retornar. Essa rua aqui é a rua principal que dá acesso ao bairro do Liberdade aqui na frente do cemitério. Essa aqui é a principal, isso aqui é o que você pode enxergar. Essa rua aqui é uma rua que pediram os moradores para eu vim. Olha como é que está aquela lâmpada do poste, só aquele sinal. Esse pedaço às escuras aqui é uma rua que realmente, infelizmente, a gestão faz pouco caso com o que está acontecendo. Quem se arrisca sair de casa corre o risco de ser, de certa forma, assaltado e coloca a sua vida em risco. Essa rua aqui é a rua principal que dá acesso a várias moradias onde várias famílias de pais e cidadãos moram e pagam seus impostos.